Um casal de idosos da cidade de Hidrolândia passou por um grande susto na tarde desta segunda-feira, quando o carro em que estavam acabou pegando fogo na C-176, em frente a um posto de combustíveis no bairro Manduca Penteado, em Santa Quitéria, no interior do Ceará. Francisco Rosa de Souza, de 75 anos, e Maria de Nazaré Ribeiro, de 74, residentes do bairro Progresso retornavam de Sobral em um Ford EcoSport, de cor branca, e já próximo à cidade, por volta das 13 horas e 50 minutos, o veículo em que estavam começou a fumaçar. Em frente ao posto, os dois encostaram o carro e saíram rapidamente. Minutos após, o automóvel foi completamente tomado pelas chamas. Os dois não tiveram nenhum ferimento e receberam auxílio dos funcionários do estabelecimento e de populares. Logo em seguida, foram levados ao hospital municipal, onde receberam atendimento médico. O corpo de bombeiros de Ipoeiras foi acionado para fazer o rescaldo, já que o incêndio foi muito rápido. Equipes da Secretaria de Segurança também estiveram no local e ajudaram a controlar a parte do fogo com o uso de extintores. As causas do incêndio é desconhecida, mas acredita-se que tenha sido provocado por problemas mecânicos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto